Bom dia família Hoje eu vou estar conferindo os cabos de vela Pra dar uma olhada Pra ver se tá precisando trocar Eu vou abrir o capô aqui E vou mostrar pra vocês Já tô com uma chavinha de fenda aqui E a chave da vela Eu vou abrir ali E vou dar uma conferida nas velas Aí vou mostrar pra vocês como é que faz Eu vou abrir o capô aqui E já mostro pra vocês Vou estar soltando Uma de cada vez Tá Soltando de cada vez Como esse aqui é a bobina individual Poderia soltar todos os cabos Que não ia dar problema nenhum Que são sequenciais Então cada bobina individual Não teria como eu errar a sequência Mas eu vou soltar um de cada vez E vou dar uma conferida nas velas Como é que tá Ver se estão boas Se eu vou precisar trocar Se precisar trocar Eu vou comprar e vou trocar E eu mesmo faço A correia Eu vou dar uma olhada Vou pedir pro mecânico dar uma olhada pra mim Pra dar uma conferida na correia dentada Pra ver se tá tudo ok E vou conferir agora o jogo de vela As velas tão boas Precisando trocar eu compro E eu mesmo troco Já a correia Eu tenho que pedir pro mecânico meu de confiança Eu vou dar uma pausa aqui Só pra me pegar As ferramentas aqui Que tava aqui Vou soltar um por um E vou mostrar pra vocês como é que faz Bom rapaziada Eu vou soltar os cabos aqui Um por um São os cabos pequenos Vou soltar um por um A mesma coisa que eu fizer nesse Eu vou fazer nos outros E vou tá conferindo as velas Vou soltar a vela agora E vou tá conferindo A vela se ela tá boa Se ela tiver ruim Eu vou Trocar as quatro velas E já troco os quatro cabos Pra ficar tudo novo Eu vou soltar os outros cabos agora Deixar solto Aí eu venho soltando as velas uma por uma Bom rapaziada Consegui soltar os cabos aqui Vou deixar eles na sequência aqui Mas não precisa deixar na sequência não Porque as bobinas são individuais Vou deixar eles aqui E vou conferir as velas Aí vem olhando uma por uma Os cabos já estão soltos Agora eu vou só tirar uma vela por vez Vou dar uma olhada como é que elas estão Vou mostrar pra vocês aqui Vou soltar uma de cada vez Vou olhar elas Já que eu tô tirando Já vou dar uma limpada nelas Se eu ver que ela precisa ser trocada Eu compro um joguinho e troco Aqui são as bobinas São individuais E os cabos Eu compro o jogo de vela Novo E já compro os cabos também E já troco tudo E aproveitando que eu vou tirar uma por uma Eu já vou deixar Elas limpam Eu dou uma limpada nelas Pego uma lixinha fininha E dou uma limpada na cabeça da vela Deixa elas já limpas Eu vou soltar uma por uma E já volto já Rapaziada Já Soltei todas elas Destravei Para que você fique destravar todas elas Agora vou olhar uma por uma Olhar uma por uma Se precisar trocar Eu já compro o jogo E já troco Ao vocês destravar Soltar as velas Vocês usam uma chavinha de fenda Um buraco aqui Vocês fazem assim Pegam uma chave de fenda e destrava Depois para apertar a mesma coisa Tá Agora eu vou olhar uma por uma aqui Vou conferir elas Bom rapaziada As velas estão soltas Aparentemente Elas estão já um pouquinho Desgastadas Eu vou dar uma lixadinha nelas Na ponta delas E vou Providenciar um jogo novo Eu vou comprar um jogo de velas Lembrando que eu sempre Procuro comprar velas original E já compro jogo de cabo também Eu vou comprar um jogo de velas novo Que essa aqui dá para Meio desgastada já Beleza Eu vou estar tirando as outras também Vou tirar as outras uma por uma Vou dar uma lixada Vou pegar um pedacinho de lixo Vou dar uma lixada aqui na ponta delas Por dentro Por dentro aqui E no estopio dela aqui dentro E vou estar pondo de volta E providenciando um jogo novo Vou procurar um pouquinho de lixo Um pedacinho de lixo ali agora E já volto a gravar para vocês aí Bom rapaziada Não sei se vocês vão conseguir ver aí Já achei um pedacinho de lixo Para vocês aqui Mas já está mais limpa Passei a lixa em volta Na cabeça dela aqui E por dentro aqui Põe a lixa meio de lado aqui assim E dar uma lixadinha E dar uma lixadinha nessa pontinha da vela aqui Desculpa a imagem aí Mas não ficou conseguindo focar para vocês Mas aí já dá para ver que já ficou mais limpa Agora eu vou estar fazendo o mesmo processo nas outras E colocando os cabos de volta Aí vou providenciar o jogo novo de vela E vou trocar Beleza? Dê seu joinha aí Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal aí E agradeço a todos aí Obrigado 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 Obrigado